Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando sobra, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona, o Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas por Deus eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano eu te devoro A linha tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolido Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto 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 Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você 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 Amém. 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 É isso aí. A quem acredita em milagres. A quem comenta maldade. A quem não saiba dizer a verdade. É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da gama da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar Vê-la Um ser Maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma Em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida Pra frente Fingindo Não sofrer Mas o peito Normente Espera O bem Querer E sei Que não será Surpresa Se o futuro Me trouxer O passado De volta Um semblante De mulher O passado De volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Diz pra eu Ficar muda Faz cara De mistério Tira Saber Muda Que eu quero Você sério Tramas Do sucesso Mundo particular Solos De guitarra Não vão Me conquistar Uh Eu quero Você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá num bacilado É cada um por si Você por mim E mais nada Uh Eu quero você Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Tewehr Eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Yeah Uh Eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Um doce balança pra mim no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, se ela não é só minha Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ah, toda vez que você aparece Ah, toda vez que você aparece Ah, se me lembro faz doer Das traições e dos momentos tristes Ah, que eu passei junto a você Eu fiz de tudo que um homem pode Pra preservar nossa união Mas você nem queria saber disso Só falta com meu coração Hoje resolvi mudar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar Leva, 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 simbora É, 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 é... Sim, sim, sim É, é, é... Tum... É, é, é... É, é... Tum... Gosto mais de te ver, Leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você, Leozinho Parra de sim triste ser, Leozinho O meu coração tá só, Basta encantar você no caminho Um fiote de leão, Raio da manhã A pressão do meu leão, Como um imão O meu coração é só, Basta encantar você no caminho Tua juva Gosto de ficar ao sol, Leozinho De molhar minha juva Gosto mais de você, Leozinho O meu coração é só, Basta encantar você no caminho Um fiote de leão, Raio da manhã A pressão do meu leão, Como um imão O meu coração é só, Basta encantar você no caminho De te ver, Leozinho De te ver, Leozinho Tua peça, Tua luxe, Tua juva Gosto de ficar ao sol, Leozinho Gosto de ficar ao sol, Leozinho Tua minha juba Gosto de ficar ao sol, Leozinho Gosto de ficar ao sol, Leozinho Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Oh minha honey baby 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 Honey baby Oh Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo Do juízo final Baby 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 Honey baby Uh Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide A lua e eu 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 Mais um ano se passou E nem sequer ouvir A lua e eu A lua e eu A lua e eu A lua e eu Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como errei Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você Você, 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 você Você, 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 você Não sei onde está Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora dispara e vem constante alegria, é o amor que está aqui. Amor, I love you, 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 amor, I love you. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Palavras ao vento Palavras E eu ando E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras 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 ao vento Palavras 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 ao vento A CIDADE NO BRASIL Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu, que eu sentiu Quisiera que este quarto fuera o meu universo Quedarnos sem sair de aqui a vida inteira Sem alejar mais de teu querer perverso Por mim já não faz falta mais carreter Te veo desde lejos e te quero cercar Bebendo de mi sombra, quero ser teu rastro Entrar em la pantalla e tocar tus labios Te quero a ti aqui em mi boca Que ela não aguanta esta sed Esta sed Esta sed Esta sed Vuelve a jurarme que é real Não se me ocorre algo melhor Uma vez mais Que eu quero te ar Que sentes bom Mesmo que eu Me diga agora Por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto É quase dor É com você Que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O céu viria doce para os novos lábios O ombro procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu Oscar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Não está satisfeito ou sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho, mas já me sinto Como o velho amigo Sinto Seu austaras do comida Com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu Oscar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito ou sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito ou sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Aperto o doze que o meu dia Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir impaciência Do teu pulso de mulher Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a bomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona Que isso tudo te faz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal